Estamos chegando com mais um podcast Que gostoso gente, na mesa estamos com Raoni Nicolai Estou bem, estou alegre, estou feliz Com Heitor Okimura Com Tiago Zap Olá, com Di Cardoso Oi gente E esse que vos fala, marca um nascimento, que gostoso E hoje a gente vai falar sobre aquela sacanagem Aquela zoinha gostosa Bloquinhos de carnaval Ai que delícia Não é carnaval, é bloquinho Já falamos de carnaval em algum momento Talvez não, mas bloquinho É outra pegada É outro movimento do carnaval Eu chamaria de universo paralelo Exatamente, então você vem atrás do bloquinho Do BSC, estamos aqui Tocando toda semana pra você Cuidado Tocamos mesmo Vem atrás do nosso bloquinho Sempre você pode achar o nosso bloquinho No Soundcloud Você pode achar no iTunes No bobosemcord.com E até no Facebook Você pode achar lá no BSC Uvintes Tem nosso bloquinho lá também BSC Uvintes Tem, tem, sim Todo dia tem bloquinho lá Verdade As pessoas comentam entre eles Lá é um bloquinho É um bloquinho maravilhoso Um bloquinho de gente problemática e estranhinha Que gosta do BSC E gostamos de todos eles também Entra lá Só pra avisar Temos que avisar Dier Marinho Ele postou Cenas Estarrecedoras O que? Ele postou um vídeo Do Bobo Sem Corte Quem é Dier Marinho? Se beber no caso Quem é esse cara? O falecido Quero ver isso Ah, o falecido O falecido Eu também não vi ainda não Cara, assim Não, larga a mão É uma coisa maravilhosa Mas é aquele vídeo que teve Passa ou Repassa? Não, não é aquele Não, não Aquele vídeo foi um vídeo legal que ele fez pra gente lá É um que tipo Ele nunca mostrou Porque tinha cenas que complicavam todo mundo Eita, que eu não vi isso aí no grupo, hein? Tá lá no grupo? Não Tá lá no grupo Tá no BSC Ouvintes, cara Mas por que ele resolveu mostrar agora? Cara Que cuzão, né? Vingança Que cuzão Ele editou, tirou ele, né? A famosa vingança Ele botou só ele de Maurício Manieri mostrando a Minduca Oito A Minduca? A Minduca Tava de sungueira Nossa Que noivo Porque assim, o dinheiro é o cara que usa sunga, né? E ele faz propaganda pro sunga Isso que me incomoda Pro sunga é ótimo, né? Propaganda pro sunga Não, mas sunga é uma ofensa Nossa, cara Você é desses? Claro E olha que o Thiago Zap era recriador infantil Aí festinhas e tal Negro que usa sunga Eu nunca fiz festinha, cara Nossa, chamou de palhaço de festa, né? É, cara Mas Eram festinhas, eu só Não, recriador usa bermudão, geralmente A gente A gente dançava, né? Dançava na piscina, mas de bermuda, cara A gente dançava Que dançava? A gente faz música Exatamente É bomba Aí eu acho que o ambiente da sunguinha Você conhece? Isso aqui é o jacaré É o jacaré branco, velho Isso aqui dança demais, velho A gente tava vindo no caminho Tava tocando o funk Tocou o funk Eu e ele olhamos um no olho do outro Já começamos a coreografar Claro, rapaz Porque assim, cara O cara que manja Olho no olho e coreografa Já sai Eu e zap é quase Sheila Carvalho e Sheila Mello Perfeito Nossa Ah, então o jacaré é oito Nunca chegamos tão perto Tão perto e tão longe, não é? Olha só Vamos mandar um salve pros patrões Leandro Santana, um abraço Túlio Pô, outro abraço Gabriel Eito, outro abraço Michel Coelho, outro abraço Flávio Silva, outro abraço Filipe Fonseca, outro abraço Nós amamos vocês Ah, abraço Podia ter mais, gente Podia Podia Gente, eu já fiz a promessa No outro programa Foi pro ar Entendeu? Essa promessa foi polêmica Olha, vai ter conteúdo extra Se tiver lá 10 Fala de novo Que as pessoas acham que é mentira É sério Vai ter conteúdo extra nessa bagaça Vai ter um podcast de perguntas Qualquer pergunta Peraí Podemos colocar um pi ou outro Só se você também for um pouco baixo Uma pessoa de mind Estamos precisando de pi Entendeu? Mas Vamos responder qualquer pergunta De ouvinte e patrão Entendeu? Então assim Se preparem E aproveitem essa promoção Porque o gerente ficou louco E é muito ouvinte? Não é muito ouvinte A gente quer mais quatro Chama amiguinho Se a gente completar 10 patrões Vai ter um conteúdo extra Um programa extra de perguntas Que é um programa só de perguntas Livres Para os ouvintes e patrões mandarem Ah, eu sou o Serginho Gros Cada um pode mandar uma Ele tá reforçando ali É o mediador do debate, o Zap Caramba Eu estou desacreditando Isso é maravilhoso Então vamos fazer Certeza que metade das perguntas Vão ser para a Pri? Vão ser para a Pri Mas é assim mesmo Que é bom, né? É bom que seja Não, mas não seria interessante Se a pergunta fosse para a roda? E aí renderia sim o programa extra Ai gente, se perguntar de roda É o manzo É verdade Não, a pergunta vai ter que ser aí A pergunta tem que pôr na roda Pergunta para a mesa Pergunta para a mesa Se fizer pergunta aberta Eu respondo Ai gente Sou outra louca Ai que susto Olha, só teve um review gostosinho aqui Ele mandou para a gente Lê para a gente aí, por favor O review, Heitorzinho Não sei, não Lê aqui, bicho Tá aí na mão? Mas você vai ler bem Ou você vai ler mal? Eu vou ler mal Eu só pedi para ele ler Porque tem só duas linhas só São cinco estrelas Uau Nosso ouvinte Jalomé Olha que beleza Nossa, que nome Jalomé Melhor podcast de humor Da África Subsaariana Obrigado Obrigado, né? Jalomé E aí na parte de observações Você pode escrever um comentário Mas ele escreveu só isso mesmo Então assim Seja como Jalomé Que Jalomé é outro Você manda cinco estrelas lá Chapuleta Escreve, mano É bom demais É maravilhoso É conselheiro É príncipe da paz No comentário assim É só isso mesmo Vamos Tá parecendo muito A campanha do Universal Seja como Jalomé Seja como Jalomé Porque O nome é bíblico Já é Aí você olha para a câmera E fala Eu sou BSC Já era, velho Estamos aqui Jalomé, versículo 3 Capítulo 8 E estamos aqui, tá ligado? E agora Vamos falar Daquela maravilha Tem notícia, Heitor? Tem notícia Tem notícia Tem notícia Tem notícia Notícia Aí Fica Vai ter bloco Carnaval em São Paulo Atrai 495 grupos esse ano Eita Nossa Quanto? 495 495 Ano passado Eu vou ler Agora eu vou ter que perguntar Do Dory Ele não ia murar Todos os blocos? Ele fez umas merda Eu já explico Já Já fez os negócios Foi esse tempo Que ficar em São Paulo No carnaval Era motivo para inveja De quem viajou Realmente Era triste, né? Era triste Mas tá ficando gostosinho Vou te dizer Agora tá, mano Era legal para quem queria ver A rua vazia, né? Que aí você via a rua vazia Como nunca em São Paulo Agora O povo que ficava em São Paulo Agora você tem que pegar As ruas certas, né? Olha Eu vou te dizer Que tá difícil A pessoa que mais gosta De carnaval de rua De São Paulo É o Heitorzinho Não, mas dá pra ver Na cara dele Na característica dele Que ele nasceu no samba Eu posso contar Tem histórias Tem histórias Posso contar De coisa depois Conheci a Rainha de Diadema No Carnaval A Rainha de Diadema Foi conhecida no Carnaval No bloquinho A gente sabe que namoro Não sobe a serra Mas como foi em São Paulo mesmo Ficou aqui Rainha de Diadema Rainha de bateria, né? O Heitor era o mestre de sala Isso Nossa O Heitor sambando De mestre de sala Que cena maravilhosa Mas o Heitor É o cara que usa branco Você vê Pra ele, você olha Mano O Heitor de calça branca Vai ficar bom Com sapatinho de sambista E um chapéu de japonês Gafiela Olha que fera Olha que fera É o Raiden É o Raiden Ainda falta 20 dias Para o feriado da Folha E até lá O que não vai faltar São grupos Pulando no asfalto Porque, mano Carnaval já começou, bicho Ah, é Eu já tô indo em bloco Faz três semanas já, velho Eu não tô brincando Em três semanas Eu comecei no dia 6 de janeiro O primeiro bloco que eu fiz É o Semendô do Réveillon Não tem essa Praticamente Isso que a gente tá aqui no Sudeste, né? Porque lá pra cima Os caras já tão desde quando? Desde agosto já Desde a festa junina do ano passado já Eles tão desde 74 Eles já tão no carnaval O bloco Eles tão desde 74 O primeiro bloco Que ele nunca desligou Tá lá tomado até hoje O primeiro bloco de lá Acabou o vinho O pessoal chamou Tem um menino lá em Belém É um tal de Jesus Ele resolve esse problema Que desde então Lá do Pará Nunca parou Neste ano 495 blocos Se cadastraram Na prefeitura Para ir às ruas Em 2016 Dos 355 credenciados 306 Desfilaram Tá crescendo Quase 200 a mais E é pouca coisa recusada, né? 200 a mais Não fala aqui se foi recusado Às vezes é nem recusado Às vezes o bloco não conseguiu Estrutura com grana, né? Porque o bloco Ele tem que meio que se financiar Ou pedir patrocínio Às vezes o cara não tem Quer pra ter uns 3 banheiros lá Não é nem banheiro Às vezes você vai pagar instrumentista Porque não é Vamos montar um bloco Nós 5 aqui O que vocês tocam? Ninguém toca nada Você precisa contratar uns caras Pra tocar direito Tem que ter um caminhãozinho de som É, um mínimo de som Uma caixinha de som Um marreteiro pra empurrar Não tem uns negócios que precisa, entendeu? Em 2014 Além do banheiro Além do banheiro Em 2014 foram 200 blocos E para lidar com esse aumento A gestão de João Dória Fez algumas mudanças É, cagou No departamento de festa Não, cagou Dória Cagou Agora a gente vai criticar mesmo Eu não vou clicar aqui não Então não precisa clicar Que eu sei meio de cabeça Que eu tô com um pouco de ódio Mas eu tô torcendo muito Que vai dar errado Porque assim Ele limitou Porque falou assim Bloco só pode ter 20 mil pessoas agora Sendo que o No máximo É Sendo que o ensaio Do Baixo Augusta Semana passada Deu 300 mil Carai, velho Nossa, que loucura Ensaiou É, mas não era pra ter tantos também, né Mas beleza Mas assim É o povo que vai, tá ligado Assim, é Ele não é o cara comercialzão É oferta e procura, velho Tem essa Tem lá A galera vai E é fora do carazão Como você vai limitar Eu não sei Qual que é a ideia dele Como é que ele vai limitar isso Acho que é um negócio surreal Não bastasse isso Ele limitou o horário Não vai dar certo isso aí Não vai dar certo Não, o horário Ele limitou o horário O horário é juniores, cara Eu tava um ano passado Pra terminar as 8 horas Ligar o som às 7 7 o quê? Da noite Da noite o quê? Do mesmo dia? É Do mesmo dia Do mesmo dia Tipo, mano O som ia Até as 10 Não, tudo bem Tudo bem Mas acabava às 10 oficialmente Já eu acho Porque claramente Os caras da organização Olhavam em volta e falavam assim Ah, beleza Quantas ligações Eu posso receber da polícia daqui Ah, falha ali, mas Que cidade Vamos aí Entorava Tava nem aí Não, mas aí é devaneio, né Que o cara tá batendo as 7 Pra ver se a galera sai às 10 Aí não é lei, né É pagode também, né É, vai, não vai, né Mas assim, de verdade Assim, o negócio de limitar pessoas Achar absurdo O que eles fazem de limitar pessoas O que eles mais rola Em geral é tipo Não fazer divulgação Tem uma hora que esse bagulho Não precisa mais de divulgação nenhuma E mesmo assim lota É o Facebook, velho Mas sabe qual é o problema? Mas já é assim Mas isso você conversa com as entidades lá Pra tentar minimizar O carnaval não tá tendo divulgação nenhuma De bloco esse ano O que tem é o Facebook Os caras criaram os eventos Quem tá no rolo envolvido Tipo, eu cliquei Eu tinha um evento Blocos de carnaval 2017 Tava lá guardado Deste evento Eu já devo estar Em uns 215 blocos Já marcado Eu sei a agenda de todos Então, velho Mas isso é ainda pior Antes do carnaval É pior ainda, eu acho, né Porque quanto se rolou Nesses fins de semana que você foi Esse fim de semana Teve pelo menos uns oito, velho Já foi passado Não, mas assim, ó E era só ensaio Quando você vê que Um ensaio de um bloco Desconhecidíssimo Que é pagode Tem um lugar aqui em São Paulo Que é Beco do Batman Que chama, né Beco do Batman É bem famoso Você que vier pra São Paulo É um lugar que deve ser visitado Esse lugar o Dora Não pintou ainda Mas assim Tô aqui no lugar do Rogens Não pintou ainda de cinza Mas assim Cara, parou lá Juro, dez pessoas tocando E tinha mais de mil em volta Então assim Qualquer lugar Que tinha um pagodinho Tocando ali Aglomeração A prefeitura tem que entender Que, mano Os cidadãos De nosso país As pessoas A galera tá carente de rolê, velho Tá carente de muvuca Principalmente bagulho barato Então, a prefeitura A prefeitura tem que entender Que as pessoas Que não gostam muito disso Não podem ser respeitadas Porque elas são minorias Então assim Se você não gosta disso Você sai daqui Por exemplo Eu vou passar o carnaval Fora de São Paulo Porque quando eu vi Que dobrou a quantidade de blocos Eu falei Cara, isso aqui vai tá um Porque eu não gosto Vai tá uma delícia Não, vai tá um cu Não, aí o que acontece Eu não gosto O que que eu faço? Porra Você vai dar um rolê Eu vou dar um rolê Não vou ficar aqui Também não vou incomodar quem cai Vai pra Santos Que lá vai tá calminho Lá em Santos Eu gostava da época Que eu ficava em São Paulo Quando eu tinha carnaval E eu pegava o metrô vazio Fazia até selfie Tá ligado? Pode crer Caralho, o metrô vaziozão Agora não Agora vai tá cheio de gente Com abadá Então tipo, pra mim É ruim tá aqui Entendeu? Aura É ruim tá aqui Então eu saio A prefeitura tinha que entender isso Na verdade a prefeitura Tinha que liberar uns pacotes Mais baratos Pra quem quiser sair E quem quiser ficar Mas é uns planos sim Fazer uma junção Ele que gosta de fazer Parceria público-privada Faz com CVC CVC, exatamente E as pessoas precisam de zoeira A zoeira acumulada Ela vai explodir Exatamente E eu vou explicar uma coisa Que aconteceu esse sábado Agora inclusive, né Que além de eu ter saído De sábado Sábado de casa Meio dia E ter retornado pra casa Oito e meia da noite De domingo O que foi um pouco complicado Teve dois blocos Que se juntaram e tal Foi bem difícil Mas além disso Parou na rua a galera E falou assim Ah beleza O bloco vai ficar só No cantinho aqui no beco Meu irmão A galera toma a rua Não adianta Assim O povo quando quer Toma o rolê Então a polícia Tentou apertar uma vez Tentou apertar duas Na terceira Os motoqueiros da polícia Pegar um fechou De um lado Um do outro Botar os cunhos E larga a mão E vão pra outro lugar Que não adianta Até porque A galera ali Da Vila Madalena inteira De repente desce Pro bloquinho Porque os caras estão perto Estão ouvindo o som Não sei o que Aí não é 20 mil pessoas É o bairro inteiro Vai querer estar lá Porque você não vai estar Querendo estar infundado No bairro E é um negócio Que vai juntar Igual juntou na copa Juntou Todos os bares abertos Todas as ruas tomadas E a zoeira E os bloquinhos Junta também Aí fala Não é só 20 mil Segura aqui Uma coisa só Que eu acho que Deve proibir Que nem ver Uma amiga minha De Diadema Eu acho um pouco demais Ô louco Beleza A Diadema fez cessa Eu acho que A gente tem que levantar muros Eu acho Em alguns bairros E fechar lá dentro Em torno da Vila Madalena Mentira Mas é que O caos que a pessoa quer Convenha a ela Eu tava ano passado Lá na Vila Madalena Lá no coraçãozão Lá onde tem as quadras Lá na Travessa Timaya E mano Eu tava lá Vendendo umas brejas E eu sei que eu não tava direito No bloquinho De repente Na hora que virou a noite Eu desci Que o bloquinho já tinha acabado Que já tinha rolado Um quase dispersão Que já tinha PM Mandando embora Todo mundo E os Meu Virou um baile funk ali No coração Da Vila Madalena O negócio virou né Não Virou completamente Foi loucura Foi meia hora Que eu tava ali Acabou o bloquinho Passou menos de uma hora Tava só rolando os funkeiros Negos em cima do capô do carro E era no coração Da Vila Madalena Você fala Essa galera Veio realmente de longe E eles tão tocando Uma parada diferente E quem tava aqui Já foi embora E aí mano A ocupação da cidade É maravilhosa É a ocupação da cidade Mas os caras que tão lá E sabe qual que é O upgrade Dessa ocupação da cidade Caixas de som Com baterias independentes Ah sim Isso tava rolando Meu irmão Tinha um cara Com uma mochila Com um subwoofer Duas cornetas Nas costas E tocando Marchinha de carnaval O cara virou um bloquinho O cara veio andando Ele tava andando assim ó Com o chapéuzinho dele E tal Andando Fazendo um slalom E a galera seguindo Júlio tem uma hora Que tinha 100 pessoas Seguindo o cara Lógico Aí tinha um outro cara Tocando um funk Assim juro por Deus Aquele tipo de música Que você tem vergonha De repetir Que tinha muita coisa Errada naquela música Muita coisa Pesada mesmo Coisa que Gente a família brasileira Não suporta Não herança Cara ele parou No meio do rolê Pediu licença Pra um cara Que tinha um Um carrinho de breja Instalou a caixa dele No Como é que fala No guarda sol Negócio de breja Ele laçou ali E mano Fez-se o rolê Vocês estão ligados agora Que tipo O celular Ele já tem uma tecnologia Que dá pra Sincronizar todos os celulares Ao mesmo tempo E fazer um som né Eu não sei como é que Não pensaram disso ainda Um bluetooth geral Mas dá pra fazer Tipo colocar Mano A mesma música Todo mundo Sincronizado Caramba Que top Não Pior é eu fico imaginando Jesus lá de cima Vendo o cara Formando um bloquinho Tipo ele vem com uma música Nas costas de carnaval E todo mundo vai seguindo ele Aí Jesus olha e fala Porra era isso No meu tempo hein Era isso Era só isso Pra ser seguido Antigamente Antigamente eu falava pro cara Tira seu chinelo E me segue O cara falava Mó quente esse chão Deixa no gelo Se eu tivesse com a música Ele vinha atrás sambando Você é louco Ia ajudar muito Eu andei sobre a água Pô nem precisava ter feito isso Bicho Mó trabalho Do seu mago em vinho Padre Marcelo já tava dizendo Fiz uma pirotecnia Se tivesse investido Numa caixinha de som Mas essa é a história Do flautista de ramelinho Não sei se vocês lembram Ele tocava flautinho Os ratos saiam correndo É o flautista de ramelão Então chega um ponto Depois da chuva Fica mais ou menos isso Porque querido Parece que todo mundo Parece que todo mundo Escapou de um incêndio Que fica todo mundo Molhado Com a roupa suja Todo mundo caído Amoleirada Com a maquiagem Já caída Não Essas meninas As máscaras do pânico E temos um joga Fica um negócio legal Por curiosidade Esses bloquinhos Eles sempre são em áreas Que não tem residência Ou não? Não Eles são na sua rua Na sua rua Na minha rua Não teria Na minha rua Não teria Olha Eu tenho três vizinhos Que eu posso garantir pra você Que se meter um bloquinho lá Sabe essa história Do não tio Você vai matar O cara entra Guarda o carro Fala Matei quantos? 20 Dá licença Que eu estou indo dormir E abaixa o som Não Na minha rua Tem uns caras Eles evitam avenidas gigantescas Mas tem uns bloquinhos em avenidas Que precisam de avenidas É um absurdo isso Que funciona Porque é carnaval É que os caras calculam Pelo Facebook Pelo evento Quantas pessoas vão ter Quem é o cara que calcula? O cara que abre o evento? O cara da PM lá Que joga embaixo O mesmo cara Se for o cara da PM Estamos lascados Ele bota na rua de casa O Sargento Pimenta Que vai 400 mil pessoas Mas assim não O próprio cara que faz o bloquinho Ele tem que calcular Onde mais ou menos Ele vai passar Então assim Se ele vê que o Facebook dele Está dando sei lá 20 mil pessoas Confirmando presença É melhor botar Uma rua um pouco mais larga Entendeu? Mas já teve bloco Que o cara não esperava Eu fui num bloco No Rio No primeiro fim de semana Que teve a abertura dos blocos lá Claramente O bloco não entendeu O quanto de gente que ia Porque ele passou Numa rua Sei lá De tipo Duas mãos só Um carro vai Outro vem A banda Ocupava a rua já Tipo ele não esticou a banda A banda ficou meio quadradona Então pra passar do lado Cabia uma pessoa De cada filha indiana Meu irmão Foi um aperto Rapaz Tirou nota 7,5 na evolução Não Perdeu a evolução Claramente Perdeu feio na evolução Claramente Então assim O negócio foi meio tenso Mas assim Só pra Eu vou explicar o conceito De bloquinho pros mano Vamos lá Que não conhece o rolê Eu mesmo Não conheço É só uma coisa incômoda Com barulho O bloquinho pode ser Eu já vi Desde um Sem brincadeira Um quase carrinho de mão Com uma caixa de som potente Que as bloquinhas da zoeira É Com essa mãe É só pelas zoeiras Já tem tipo Às vezes uma marchinha Ela tocando Só Existe bloquinho assim Só com a caixinha de som Rodando uma galera fantasiada Brincando e tal É um modelo Aí tem um modelo Tocando banda E só tocando mesmo Às vezes só tocando Uma batidora Pra ser respeitável Precisa ter uns negros Tocando alguma parada Aí tem a galera Tocando com alguém Cantando Que aí começa a ficar da hora Fica alguém puxando Cantando E às vezes a pessoa Nesse modelo A pessoa tá meio no chão mesmo Andando Com uma caixa de som da hora Alguém carregando a capital Mas esses tem a tendência A ficar muito grande Exato E aí Daí pra frente Começa a ter que ter Estrutura motorizada mesmo Tá ligado Tipo Tem uma Uma combosa Eu já vi com um cara Com um parati Com Aí começam os trios elétricos Que a banda é grande Tem um trio elétrico Que tava num bloco Aqui em São Paulo No feriado Que é o mesmo trio elétrico Da Ivete Sangalo Os caras trazem o trio pra cá Porque tem um som Violentíssimo Assim E daí pra frente Dependendo do tamanho do trio Você sabe mais ou menos O tamanho de som Que você vai propagar E qual lugar Que você tem que estar Entendeu Tem alguns blocos De São Paulo Tipo Teve o seu Valença Que deu 450 mil pessoas Que foi na ponte lá Foi na Avenida Sumaré Não Foi Foi meio F*** E mesmo assim Deu ruim É ruim Porque quando você tá Na frente do bloco Porque você tá chegando Pela frente do bloco Aí o bloco vai ter que Passar por você Tá ligado E aí é uma infraestrutura Muito grande Que tem que passar Por um monte de gente Que tá chegando de frente E ele vai E vai tremendo no cantinho E ele vai passar Vai passar Porque tem aqueles negão Bem forte Puxando o bagulho Lá Que chama Como é que chama Esse cara do cordão Eu esqueci também É marreteiro que chama Não Marreteiro é o cara Que vem de brejo Tem um cara que Cara do cordão Carrasco Carrasco Cordãozeiro Não vou lembrar o nome dele agora Ganha muito pouco Pra tá ali É uns negrão Não Ele tem que fazer o serviço dele Que é andar 10 por hora No máximo Mas tem que andar 10 por hora E não pode parar É uns cara grande Então assim Esse cara da corda Ele tem que fazer o corre passar Não adianta Ele vai te empurrar Você vai passar O trampo dele Ele nem sabe Que você tá na frente Não Ele empurra Porque assim Ele tem que tirar você da frente E na real Ele está te protegendo Porque se não passa O caminhão passar Aí em cima de você Aí Então assim O cara ele tem que proteger O rolê O problema não é Quando você fala Beleza Vou sair da frente do caminhão Não sou só eu que tenho que sair Tem mais 20 pessoas Em volta de mim Que tem que fazer O mesmo caminho que eu E vai ficar apertado Aqui pelo ladinho do caminhão Já tá apertado E aí pra eles Não rola aí Só na frente Acompanhando o trio É difícil Porque você também Não quer ficar Então Você quer estar no meio Daquela bagunça De alguma forma Porque se você fica parado E o trio inteiro te passa E você tava na frente É uma boa posição Que você vai ver Todo mundo passar por você É muito bom E essa é a graça E aí você pega A rabiola Do cometa Aonde você prefere E a rabiola Tem momentos da rabiola Que tem mais brilho Você tem que fantasiado De pequeno príncipe Entendi É isso Mas assim Então assim São esses modelos que tem Basicamente de blocos e tal E aí todos eles Tem a sua graça Tem um bloco Que fica mais ali Na Vila Madalena e tal Que ele corre Um quarteirão Só 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 que assim Lá é ladeira E a galera do bloco Dá uma cansada Então ser engraçado Que os caras vão Dá quatro passos E para Aí dá mais quatro passos E para de novo Porque os caras estão cansados É uma ladeira bruta A maioria anda muito pouco E os caras estão muito mamados também Porque o carnaval também é pra eles Então os caras também estão se divertindo Só com o melzinho Só com o melzinho aqui Tranquilo Tomando aqui o melzinho Tô cantando a mesma música Faz trinta minutos Ninguém nem percebeu ainda A mesma boa É, tá nem aí Então assim Essa é a primeira grande graça Vocês já O dia eu sei que não foi ainda Mas vocês já foram em bloquinhos e tal O que vocês Corto, corto Eu acho legal também É que na verdade É que um bloco Você acaba emendando no outro Os blocos tem uma duração curta até Se você pensar Sim, sim É uma horinha massa É uma horinha É um pouco mais, né Duas também É sempre com uma banda só É Você vai atrás de um bloco Rola um rodíziozinho de Pô, acabou uma hora Uma banda começa a outra Não Cada bloco O bloco é a banda no final É a música que vai rolar Outra coisa que eu não expliquei Os blocos tem temáticas, né Cada bloco tem uma temática Então tem aqui em São Paulo Tem um que se chama Ritalina Que é o nome do remédio Mas é músicas da Ritali Só Tem um que é só Que chama o síndico Que é só a música do Tim Maia Tem o Sargento Pimenta Que é do Rio Que é só a música do Beatles Tem só o do Raul Tem o David Bowie Tem um do Margal Cara, tem um monte de coisa Tem o de punk também Agora tem o de sertanejo Que lançaram esse ano Que eu achei maravilhoso Tem um de punk Então assim Você escolhe a temática Que você quer E vai E tem os de bairro Que tem os nomes engraçadinhos Que tem marchinha engraçada Isso tem a ver com a roupa Que você usa Provavelmente Quem vai frequentar Tem uns que sim Tem uns que não Mas no final das contas Você quer fantasma de vaca Vai Mas o de punk Tem cara de punk Você olha as pessoas E vê as pessoas Que gostam de rock Só que os caras Estão tocando bateria Para eles também Bateria Então os caras ficam comendo Tocando os punk Essa parte cultural Do negócio É muito louco Isso é legal Agora aqueles aesmos Tipo o tiozão andando E começa a rolar um carnaval E daqui a pouco Rola um funk e tal Isso é Não É Aí realmente não é assim não Aí é festa de praia litoral É Porque eu poderia dizer Aquilo que acontece No posto de gasolina Na zona leste Depois das 10 Abril Rolou uma galera Ao redor do som É um bloquinho O cara que tomou primeiro O sertanejo Se rodasse o posto Seria aquele Tem que andar Se é bloquinho tem que andar Se fosse o Burger King Lá da Santa Mara É um bloquinho É um bloquinho Entendi Entendi Então assim E o legal do bloquinho É o mais gostoso Que nem a hora A hora que tá andando Às vezes dá uma irritada Se ficar andando atrás Agora A concentração E a dispersão É muito gostoso Que a galera Que você olha ali E fala assim Beleza Estamos no bloquinho Você olha e fala assim Não tem nenhum inocente aqui Aqui não tem inocente Não tem Quem tá aqui Tá no jogo Tá no jogo Então assim É cúmplice É cúmplice É cúmplice É cúmplice É cúmplice Então assim Aqui tá todo mundo no jogo Ponto um Ponto dois Quando o chicote Começar a estralar Ele não vai mais parar O chicote Estralará até o final E vamos Então assim É muito divertido Que você entra numa vibe Que mano Mas a parada Começa a andar Isso que também é complicado Você tem que começar a andar É devagarzinho Mas você vai andando Mas você respirou fundo Você perdeu todo mundo Que você tava de olho É perigosíssimo Por isso temos uma técnica Que a nossa galera Usamos chapéus Foi uma boa Todos os carnavais A gente usa chapéus Que o Heitor tem um chapéu De chinesinho A gente sabe que é ele Não, mas é complicado Tem um chinesinho No meio do caminho É o Heitor Pastel O Raoni Ele usa um de cubano Que ele tem Entendeu É um vagabundo Eu tenho essa cabeça Desse tamanho Difícil de encontrar Então assim E vamos indo As pessoas vão se achando Entendeu A gente só fica de olho No Heitorzinho Porque aquele chapéu É mitomen A gente já passou Muita história com o Heitor As pessoas vão nele Ele é chamariz De zika Então todos os mendigos Vão colar nele Todos os drogarontos Vão colar nele Porque ele é japonês E com chapéu de chinês Metade vai tentar Tomar o chapéu dele Metade vai querer tirar foto Cara, é sério O Heitor Ele é o mascote na vida Não é para o BSC Não é para o BSC não Só botar ele na roda Exatamente Pessoal curto E o legal Pessoal curto Pessoal curto Agora sim, vamos lá Beleza Já explicamos o que é bloquinho E tal A gente já tá no carnaval Tá rolando carnaval Como se preparar O seu dia Hoje tem bloquinho Primeiro se prepara fisicamente Vamos sair de casa Exatamente Porque meu amigo A roupa Vamos dormir bem primeiro Vamos comer bem Vamos dormir bem Porque meu amigo É um negócio puxado Não ache Começa cedo Que você Ai não, vou ver Netflix A noite inteira Vou dormir duas horinhas E vou pro bloco Meu querido Não, não é Você vai moer em duas horas E outra, né O bloquinho tem uma característica Muito importante É de dia É de dia Você tem que pensar Quando que vai almoçar E mano, tamo no verão Então assim Cara Você tem que pensar Como você vai comer Você vai tomar sono na cara O dia inteiro E vai com certeza Tomar uma chuva à tarde Provavelmente Então isso é o detalhe agora Vai tomar pó Vai tomar suco Você tem que se preparar Vai tomar pó Depende, né O Fábio Assumpção Mas enfim Corre, corre Mas beleza Vamos lá Sai de casa Qual roupa você vai sair? Tem que tá leve, né Cara, eu fui em dois blocos De calçadinhos Não, você tá brincando Como é que você foi Num bloco de calçadinhos? Tava frio Quando eu saí de casa Mas aí vai de blusa Mas não vai de calça Cara, eu errei Nem blusa eu vou mais agora Não, mas aí também tem o contrário Se for o bloco das leis O nosso amigo que a gente não nomeia mais Ele foi chinelo Chinelo é legal Mas chinelo você perde na enchente Eventualmente Mas a primeira coisa que eu faço Quando começo uma enxurrada É tirar o chinelo Cara, foi maravilhoso Ele vai embora Mas aí você é pisado O falecido Ele perdeu um chinelo na enxurrada Naquele cantinho da calçada Foi um chinelo Aí ele foi pra ir atrás Perdeu o outro A enxurrada levou o segundo Cara, juro Foi a cara Mais tipo de meu Você é burro Eu sou um lixo Que eu vi na minha vida Que ele olhou pra minha cara E pra doitei Tipo assim Vamos embora Cara, eu já aprendi essa lição Tipo, mano, triste Eu já aprendi essa lição Faz muito tempo Se tiver alguém morrendo afogado Não vá Ela já morreu Vai perder o chinelo Vai perder o chinelo Vai perder o chinelo E daí é caco de vidro no chinelo Então vamos começar Vamos começar a fazer a roupa do cara Sapato fechado Eu vou até chinelo Mesmo mulher, cara Não vai de sandália Vai machucar Vai ter vidro no chão Vai num tênisinho Essa arma não é Não, vai de uma sandália Que aguente E outra Ninguém vai olhar pro teu pé Relaxa Vai chover Vai ter poça Não vai de salto Pelo amor de Deus Sem salto Baixinho Homem não usa de polines Se é baixinho Não usa O sapatinho com salto Se você usa de polines em qualquer lugar Não usa Ponto Não usa Você já não é homem Não usa Beleza Pouco errado esse comentário Mas tudo bem Legal Se der Tactel é uma boa pedida Fica meio zoado Fica É meio É o Tia 2005 Mas é uma boa pedida Começa assim É uma berma Uma berma Ou menos que isso Porque é carnaval Eu ia com aquelas bermas cheias de bolso Então Berma cheia de bolso É meu perfil Bolso é fundamental Se puder Leva um celular vagabundo Não leva o teu celular oficial Que o que tinha de gente Tomando celular Esse fim de semana Gente Uma cara profissional Olha Eu quase dei sopapo Uns três Ou não seja pra morrer Também né Cara não Mas juro Porque você tá no meio do rolê O cara para ele só É um dedo aqui Embaixo do teu bolso Já foi Acabou Como é que você pega esse cara depois Não pega mais Entendeu Então assim Tinha cara profissional E eu tô vendo que esse carnaval Vai ter cara profissional Então leva o celular meu vagabundo Se puder Ou vá você tomar o celular Não deixa Ou se você perder Tome Dá o seu jeito Entendeu É legal não levar carteira Um ser maravilhoso né Não levar carteira Isso que é minha bacana Mas também Você tem aquela CNH Sim Na capinha Na capinha da CNH ali ó Dinheiro Porque velho Não leva o RG Porque o RG você perdeu Porque a RG ninguém usa né Você vai lá e tira outro daqui a um ano A CNH é foda né Perder a CNH é foda E ajuda o IML também né Facilita um pouco Ajuda o IML Olha Esse é o melhor conselho que pode ser dado Ajuda o IML Nego avaliando suas caras Pra te conhecer Cara olha Raoni De verdade Conselho maravilhoso De verdade Mas o pochete é uma boa pedida? Não Não é desde de 90 Como é que chama aquela pochete interna? Saco Tipo pra guarda dólar mesmo No caso de mulher é sutil Aquele de viagem Aquele de viagem Aquele de viagem É um beijinho que usa quando o cara tá usando saia É um bolso Ah então é bem de viagem mesmo Bem de viagem mesmo É que o nosso parceiro Otávio Rogens Eu fui num bloco com o Rogens É um viajaço Ele foi com o Qutes Ele é viajado Ele foi com aquele Qutes Ele foi de Qutes Puta Ele foi de uma camiseta Do pijama Deu Parece um mendigo Que bonito E ele foi com um chifre de viking Que o carnaval permite Cara Mendigo Mendigo E fazendo sucesso O pessoal pediu pra tirar foto com ele Porque realmente o Rogens Você que não conhece ainda Por favor Entre lá no Instagram Otávio Rogens Ele é muito Todos os Toda Toda A categoria LGBT Gostando dele Entra lá no Instagram dele É maravilhoso Cara Galera Aí eu virava pra ele e falava assim Ó Otávio Rogens Colaram 20 pessoas em você 18 caras e 2 meninas 2 meninas De mais de 50 anos Rogens O que está acontecendo Estava muito estranho É isso que ele atrai Estava uns caras Mas é que o melhor amigo do Rogens É a avó dele Tudo isso está embutido nele É o cheiro de natalina É o cheiro É o cheiro que sai dele Ao fazermos Ele estava com uma pochetinha Que interna É bege Não é que é pochete É só um bolso É um bagulho que se usa pra viagem O mochileiro usa muito Eu tenho desse Porque ele não tinha bolso Obviamente Eu perguntei pro Rogens Onde você botou o dinheiro Querido Só pra saber De saia Só pra saber se eu pego Que pegar nesse dinheiro É só pra saber se eu pego esse dinheiro ou não Pode ser se eu te pego o troco Enfim Mas o bom também É legal esse negocinho do bolsinho Bolso Uma boa pedida O bom do carnaval de rua É que é barato Então você não precisa de muito dinheiro Você não vai precisar de cartão de crédito A dica que eles estão passando A dica que eu adoro Era o seguinte Leva dinheiro Que as negociações de bebidas São feitas em dinheiro vivo Mais fácil Não tem negociação Quer comprar uma catuaba O cara fala 25 reais Ah eu vou passar cartão Vai ser 25 Querido Se você chorar Pro cara no dinheiro Até 15 Você consegue Até porque o cara Tem uma maquininha De pague seguro O cara paga ali Ele tá pagando 20 reais De imposto na maquininha É um bagulho Que não é saudável Pro negócio do marreteiro Tá me entendendo Então assim Leve se possível Um cartão Porque vai que A gente nunca sabe O que vai acontecer Aquele debitão Pra garantir Que vai junto com o bilhete único Porque ninguém vai pra esse lugar Com o carro Exatamente Outra dica maravilha Obrigado Olha eu sou quase Eu sou quase um bloqueiro Nem sei como é que fala É aquele debitão Pra não comer ninguém na rua E olha que negócio Só conselho bom Maravilhoso Gente Isso é manual Isso é manual O resto é conversa Isso é manual de carnaval Pra comprar o preservativo Que se não der Tem na estação também Vai na estação Na estação Tem um dispenser agora Na estação De metrô Os caras estão investindo Pra você não comer Ninguém se proteger Imagina minha mãe Chegando negócio desse Falando Ai que bom que tem Alquim gel Aqui começa a cair camisinha Em cima dela Pior dela Vai ter gente se lubrificando Com o gel É perigosíssimo Enfim Nossa Belíssimas dicas Camiseta se possível Clara Não me vai de camisinha escura Isso dá insolação Dá insolação Vai de bolo E você vai ficar suado Então você escolhe Aquele cor que não vai ficar mal No suado Cara pra mim é branco Porque eu salgo Mas o branco Às vezes também é sacanagem Você vai ficar Parecendo o mamilo Uma beleza Eu tenho o mamilo fera Ele é grande Mas não é fera não Eu tenho o mamilo fera Não é fera Não é fera não Eu sei que é fera Mostra aí Entendeu? Não mostra não É o mamilo Uma coisa meio Teta de linda Ele é testouro Nossa que mamilo Que que é isso Ele é totalmente branco A teta dele é totalmente preta Que que é isso É a teta óleo Nossa senhora São meus genes africanos Teta óleo Agora que eu entendi É uma teta óleo É uma teta fera É uma fera Realmente Eu tenho genes africanos Meu pai era de Moçambique Enfim É Bom Temos a pessoa Saindo de casa já Pega um adereço Pega um adereço Que é sempre gostoso Porque é carnaval Você tem que ter Aquele toque de bizarrice Um chapéu de viking Uma saia de bailarina Que tu bota ali por cima Coisa discreta Cara um saia de bailarina legal Uma asinha de fada É Entendeu Uma vara de condão Uma coisa leve Que a teta também dá o diferencial Que não é só aquele cara Do cabelo encaracoladinho Loirinho É aquela fadinha De cabelo Aquela pilim pimpim Eu vi numa foto de bloquinho A mina tava com uma armaçãozinha De arame na cabeça E tinha aquele losango Do The Sims Do The Sims Sensacional Carai que da hora Isso aí Não a foto que eu vi o negócio Eu falei isso é legal E é uma fantasia simples Porque ela pode estar com qualquer roupa Ela pode estar bonita Inclusive Ela tá parecendo um mendigo Tá bonita E não tá igual a ordem É só ela começar a andar estranho Como se fosse o 3D travando E pronto Falar coisas indecifráveis Pronto Pronto Ou pode morrer no carnaval Que o The Sims morria também Qualquer coisa Ela vende a porta A escadinha Eu gosto de camisa Porque a camisa também Dá pra você esculachar Na hora que precisar Tá torrando Você abre os últimos botões E fica lá de boa E é bacana De camisa legal Aquela camisa não é a social do Heitor A camisa no carnaval É pra você terminar com um botão só Ou nenhum Fechado É Você vai abrindo Você vem bonitinho Abre mais um Abre mais um Mas só quando tiver alguém Pra sensualizar com você Que você abre Exatamente Florido é uma boa pedida Legal É Pode ser Pode ser É legal Mas olha que clichê tosco Né velho Eu tô tentando pegar o ritmo Aqui pra quem sabe Imagina ele indo pro Caribe Que nem um otário É Eu ia que nem o Silvio Santos Que nem o Silvio Santos de Férias Pô Ainda vou Vai de boina Vai você Vai Oi O brasileiro padrão do Spring Break Né velho Né Spring Break Assim ó O cara que A pessoa que vai te pegar Eu quase falei o cara Olha só que Olha Olha isso Eu mesmo me denunciei Eu mesmo me denunciei aqui O que que tem O cara que vai te pegar Exato O cara não pode pegar O que que tem eu O cara não pode pegar Só A pessoa Tem que pegar O personagem É o personagem Que o legal Depois é você comentar Ó E aí Ficou com a Fadinha Não Ficou com a Mulher Maravilha Peguei o Bidu Pô Pegou o Bidu Pegou o Floquinho Sei lá Não Pô Peguei Eu peguei Sei lá Peguei a Peguei a Shulie De óculos Me descobri com o Shrek Você vai Mano Peguei o Shrek Que legal é você falar É o personagem Peguei tamanho de peruca É Pesado Agora faz todo Sentido O Heitorzinho Ser o Hayden Pegou o Hayden Não O Heitor tem vários Personagens dele Que é o Elvis Prateado Tem Tem mais uns dois Que é o que o Heitor Faz sem querer Que ele dança Que nem o Elvis Prateado Ele começa a fazer o Elvis Assim Maravilhoso O Heitor é maravilhoso O cara É legal O personagem é muito mais legal Tem que ter apelidinho Na multidão Entendeu É Porque ali Ninguém tem nome também Isso é importante Pois é Tá a roda Daquelas pessoas Que querem pegar ali Um monte de gatinha bonitinha Olha o Heitor pisando em ovos Pisando em ovos Quem que tá ali As gatinhas bonitinhas Tinha ali A roda de gente De pessoas De ali Tentando Apetecível Apetecível Vai vai Relaxa Tá as gatinhas ali Você tá pensando Seus mano aqui Falando Mano Acho que aquela menina Tá afim de mim Qual Aquela ali Que parece com a Samanta Não Você não vai falar isso A Amy Winehouse A Susan Boyle A Susan Boyle Depois do crack É maravilhoso isso É que se você não tiver extravagante Ninguém vai chegar em você Mas se você tiver extravagante demais Vão chegar em você Por causa da extravagância Pra tirar foto igual o Rogens Aí também não vale a pena Não Pra tirar foto não Tem que chegar alguém E falar Olha essa barba escrota E cutuca Aí você pega essa pessoa Nossa Que pessoa bacana Pra você pegar Não é Rony Mas é assim que você pega as pessoas Pega na porrada Você não pega e fala assim Eu posso tirar uma selfie Mano Você nem pode pegar uma pessoa Depois que ela tira uma foto com você Não pode Não pode Esse episódio tem provas Inclusive de você Vai que ela é aquele travesti Da da metodista Abraço o Rogens Abraço o Rogens Porque o problema não é Isso não aconteceu Isso não aconteceu Rogens Abraço pra você Porque o problema não é Seu travesti É ter prova Não Pior você não sabe O problema é Cara Isso é importante Gente Vamos conversar Duas palavrinhas antes Pra esse carnaval de 2017 Olha o explicit Entendeu Não é tranquilo isso Só conversa É assim Oi tudo bem Oi Deixa pra lá A galera tá acostumada com paniquete Hoje em dia Todo mundo toma hormônio de cavalo E fica assim Toma cuidado Toma cuidado Rolou uma festa aí Da metodista aí Verdade Uma faculdade de São Paulo Teve um rapaz Ele se fantasiou de moça Pegou 120 pessoas Ah Porque sabe E tirou foto Dessas 67 com foto Comprovando Dessas 42 ele pegava a pessoa Com o hot dog na mão O pior que pegar a pessoa É pegar com o hot dog na mão Tirou onda Isso é muita zoeira Tirou onda Começou a pegar a cara Com o hot dog na mão Porque tava fácil demais Tava muito fácil Quando o cara pega alguém Com o hot dog na mão Ele não tá se preocupando com nada Tá numa zoeira monstra O mais engraçado No final dessa festa Foi o Rogens Mandando áudios pra mim Ele falando Cara foi assim Foi assado Não vou nem falar Porque senão a gente Toma aquele probleminha lá Um negócio absurdo Eu só ouvindo o Rogens E falando Mas e aí Rogens Foi legal? Foi mano E aí as moças Eram bonitas Não cara Foi legal Rolou Rolou Caramba Olha esses caras Rolou Não eram moças Rolou Rolou Nossa esses caras Então assim Beleza Saímos de casa já Já tamo indo pro bloquinho Tem o horário do bloco Chegar no horário do bloco Não é chegar no horário É ver qual bloco você quer ir Tem que chegar antes São muitos Você não chega no meio de bloco Porque não dá certo Cara e você vai mais cedo Vai bem mais cedo Porque a preparação ali é gostosa Os horários são rigorosos? Cara começa geralmente no horário Porque o bloco pra andar Às vezes precisa de Engenharia de tráfego Tem que parar umas ruas Se não encavala um bloco pro outro Pra não encavalar também Tem isso de horário E a banda K para de tocar Os caras da organização São meio sério Então tipo Você chega no final Acabou de tocar Exatamente Vai ter um funkeiro Vai ter uma cassis Os caras da organização São meio sério São meio sério Os caras estão meio bêbados É Brasil né bicho O cara que vai organizar bloco Eu acho maravilhoso De verdade Eu acho uma iniciativa ótima Eu deveria fazer ano que vem O bloco do Bobo Sem Corte Não vamos fazer A gente deveria fazer A gente deveria fazer O Raoni não vai Porque ele não toma sol O único bloco noturno da cidade É o nosso Que vai ao Raoni Eu vou querer colar O daqui do bairro também Que eu estava com preconceito Mas falaram que está muito bom Eu vou te falar Te falou uma pessoa Que vai que você vai querer ir Você já sabe quem é nesse momento Eu estou pensando em todo mundo Menos em alguém Para ela mesmo Ah tem que ir agora Tem que ir Tem que ir Eu vou até me vestir bem É maravilhoso Vai até botar a camisa dele A melhor camisa Saia de balerina Aí assim O que é legal Você combinar com seus amigos Para cada um levar uma coisinha Para já fazer um esquenta Mas o que? Bata pra quinta? Porque não basta um doce de leite Talvez um negócio Um sneakers Não basta você querer beber na hora Porque na hora você vai pagar um preço De varejo Ah sim Nem tão absurdo Eu estou vendo preços bem aprazíveis Mas não está tão mais negociável assim Não está aquela festa do novo Mas por exemplo Está rolando Três brejas por dez Não, mas três brejas por dez Está rolando ainda? Está rolando esse ano Mas as fininhas A grande, velho Ô louco Mas é os ilegal A fininha Eu vi quatro por dez Vai nos ilegal Que sempre é diferente Dois latão por quinze Diferenciado Então está rolando Alguém está patrocinando esse ano? A Skol A Skol patrocinando Skol e Amistel É meio meio a meio Já era isso Aí beleza Tipo Então assim Cada um leva um negócio Ah vou levar uma jupinga aqui Vou levar uma vódega Vou levar uma energéticas aqui Tem um uisquezinho? Vou levar um uisquezinho Rapaz o uisque foi pesado O ano que eu fiz isso Eu levo sempre o uisque Eu e o Bruno O Brunão O Bundinha que todo mundo conhece Que já veio aqui algumas vezes Cara Eu tive a ideia de levar um uisque Que era para a galera Mas você levou a garrafa A garrafa Não Aí não A gente não achou a galera Matamos o uisque Eu e ele Oh Eu erro Faz o que eu faço Que é botar o uisque no cantil Não importa o tamanho do cantil E aí você tem uma dosagem ali Aceita Que o meu cantil grande Cabe 200ml Aí você vai matar no máximo Um quarto de garrafa E olha lá Porque esse negócio de levar a garrafa Eu e ele matamos a garrafa Mas olha Foi uma queimada de largada Chegamos no bloquinho Mano Já estava aceleradíssimo Já velho Estava Sei lá A mistura da Joelma Com o Fabio Assumpção No melhor dos dias Você imagina o que é isso velho E esteja preparado Para tomar chuva Porque a chuva pode acontecer Exato E provavelmente vai Você vai tomar chuva Olha só Agora um hack Um hack Que está famoso agora Você fala Hacks do Marcão agora O que é um hack? Leve Você hackear a sua vida Entendeu? Você hackear o universo Ah tá Vai chover Leve um saquinho plástico No seu bolso Que é para usar na toca Para guardar O teu documento com dinheiro Para guardar o celular Porque senão Você vai perder tudo E vai ser muito mais pesado O seu investimento Porque o bolso vai molhar Vai molhar e muito Não adianta Ah eu tenho um bolso aqui Que não molha Querido Vai cair uma chuva raiz Que vai te molhar Três camadas Seguidas Se você estiver com Bagulho impermeável Demão de água Que você vai tomar Se estiver com Bota impermeável Vai molhar Vai molhar Porque você vai estar Marcando bobeira Você vai pisar naquele negócio Você vai ficar tomando chuva Que nem um otário Até entra pela meia o suficiente Lógico Pode reparar Pode reparar Que na calça jeans lavada O lugar que seca Por último é o bolso Esquece É o lugar que mais molha É onde fica Quando molhar É acumulada a água É a umidade Vai nascer cogumelo Sabe o que acontece também? É porque enquanto a chuva estiver Razoável Você não vai sair dela Porque vai estar todo mundo lá também Já está molhendinho já Já está molhendasse Você só vai falar Amor, realmente Eu vou sair da chuva Quando você estiver nadando Porque antes disso Você vai querer tentar pegar alguém E não é só nadando Querer pegar alguém Vai estar E não é só isso Você não vai sair por conta própria Você vai sair na hora Que você se sentir sozinho Tá ligado? Tipo assim Todo mundo Todo mundo Vai estar no rolê Você ainda está Aí está torrencial A galera começou a ir embora Você só vai por isso Que você vai tentar pegar alguém Embaixo do todo Porque Esse é o carnaval Essa é a hora do crime pesado Porque o crime está rolando Com muita harmonia ali Mas na hora que a banda para E a chuva despenca Você fala Mano, o crime está aqui agora Agora que eu vou fazer maldade Agora Porque ela tem o que fazer Agora está na hora De abraçar os bagrinhos Saboados Porque ali está todo mundo molhado Um bae Tá ligado? É banheira Pega sabonete E vamos É o negócio mais pesado Aí o negócio começa a pegar Isso é louco Guia vira hidro Cara, que bonito isso Que pensamento maravilhoso Foi assim que eu conheci A digníssima de diadema Foi na chuva Nossa Fazendo bolinha A gente já tinha se cumprimentado Antes ali No carnaval Mas a gente não se pegou Lógico Começou a chover Choveu pra caramba Se desanciou Depois a gente não tinha mais o que fazer Foi um pacaso do dia E de lá que realmente A gente começou a conversar E que Que juro por Deus Que assim Essa mulher era uma guerreira Porque Ela conheceu o Heitor Não merecia Numa casa Que juro por Deus Tinha 18 homens A gente começou a entrar Na casa do Dier Tirando sapato e meia E camiseta Depois de uma chuva torrencial Depois de uma chuva torrencial E três quilômetros Mano, era desumano O que estava acontecendo Dentro daquela casa Estava feio E as meninas entraram Mesmo assim Sorriam Ainda foi embora Falou embora Gente, não fomos estuprados Ainda começou um romance Então realmente Olha, essa mulher é uma guerreira Porque olha Ou ela é um travesti Depois de dois anos Eu vi que não é Descobri que não Mas cara Foi bem intenso mesmo Beleza Você está no meio do bloco lá Uma coisa importante Hidratação A hidratação Tome uma água Porque olha Sábado eu não tomei Um gole d'água Eu posso dizer Esse mesmo fim de semana Agora Anteontem Cara, eu não tomei Um gole d'água Do domingo Velho do céu Você morre Eu estava morto Demorou três brejas Para eu ficar bom Ô louco Você entende? Só na terceira Você perde tempo Você perde tempo No dia seguinte O que dá ressaca Não é cerveja É não beber água Que dá ressaca Sim, tem que hidratar bem Não tem como Crianças aprendam de cara Que a gente demora uns anos Para aprender isso Bebam muita água E quanto mais velho Porque assim Aqui a média do BSC Você é mais novinho Vocês dois, né? Quantos anos você tem? 31 Caralho, você é mais velho também, né? Ele que é novão, né? 26 Cara, tu te odeia, o Zap Mas o Zap acho que é o mais novo Um dos mais novos O Rodin tem 24 O Rodin tem 24 Cara, nós estamos chegando aqui Eu estou com 30 já 31 Vocês estão quase O Rodin tem 24 Mas eu estou feliz Porque você olhou para mim E falou Você é novinho Eu tenho cara de novo Tem cara de novinho Mas está todo mundo mentindo Está todo mundo mentindo Você tem 31 Tem mesmo? Tem mesmo E o Rodin não tem 24? Tem 24, 25 O Rodin tem 26 Não, o Rodin tem pelo menos 71 72 Não, não, não A gente está falando da idade no documento Não aquela física e visual, tá ligado? Ele tem 25 Fez 25 Só não o Renew que ele passa na cara Que é mais 75 O Rodin tem pelo menos séculos Para ser quem ele é Sim Mas é geração É muita coisa encostada Ah, entendi Ele só pegou Se seu melhor amigo é sua avó Eu acho que isso vai te influenciar na vida, né? Segunda vez que você falou Você vai fazer um rap Qual rap você vai fazer? O rap do tricô Está rolando um rancorzinho Mas enfim Cara, é 30 anos, velho Na moral A água faz muita falta Ai não, cerveja tem água Não faz isso Só cerveja tem água Não faz Porque olha Está bom Você está bebendo um líquido Mas isso vai acabar com a sua vida Então, quanto mais destilado você tomar Mais água você toma Que vai dar aquela zoada em algum momento E tenta se alimentar em algum desses momentos também, né? Sempre vai ter um doguinho ali Qualquer coisa Qualquer coisa É, aí é risólito Só Se possível Risólito não, né? Não Risólito não é a melhor coisa para você comer num bloquinho Mas é o que você come em um segundo A gente tem uma responsabilidade de fazer um manual aqui, Raul Você não pode mandar o cara comer um risólito Então vai comer aonde? Onde os bloquinhos passos é o caos apocalipse Tem dogão Tem milho Só a serragem caindo dos lados Bora, bora, bora beijar E óleo, óleo, óleo Óleo pingando para todo lado Aí o óleo bate na água da cerveja Vira uma bolha colorida no estômago Cara, porque é preocupante isso Onde o bloquinho passa, velho É tipo um enxame de gafanhoto, velho Até a drogaria fica estragada Você não consegue comprar um engove ali Sem um caos urbano Nos bloquinhos humanos Os caras mantêm o comércio aberto Então você não pode ir Olha só, a drogaria, por exemplo Sim Tipo, não, não Tipo comércio Não, mas comércio, tipo, drogaria O bagulho passa rápido Mas não tem medo de furto, essas paradas Não, o que acontece Às vezes o cara coloca aqueles bloqueios Aquelas barreiras na frente Para não aglomerar Para manter uma distância Para os clientes conseguirem entrar Certo Mas é o que o Wally falou Cara, imagina aquele ambiente Que deve ter uma passagem de pessoas Que quando o cara tem comércio O cara conta na frente da calçada dele Quantas pessoas passam por hora Aí é um lugar que, sei lá, Pinheiros Deve ter uma passagem de pessoas De 200 pessoas por hora De repente, em um espaço de 2 minutos Passa 40 mil, velho Tipo, acaba com o lugar E passa Você só precisa vender 100 coisas Meu amigo Dentro da farmácia tem água Tem água, tem gove Tem hipocler Tem barra de cereal e camisinha Não, isso é suficiente Para acabar com o ambiente E tem nego sangrando Tem nego precisando pesado Sempre alguém É pé rasgado Pé rasgado é bem comum Bunda rasgada Algum negócio às vezes acontece Com copo Nossa Acontece Nossa, não estou curioso O pessoal é sempre que veio aí Que veio aqui na minha cabeça Aí chega aquele ser humano Que está na farmácia Que é o que? Aquele idoso Que mora na região E vai para medir a pressão dele Querido Todo mundo no carnaval, velho Vai tomar insulina Isso é hora para você tomar insulina, velho Toma amanhã, cacete Sabe que é da hora No carnaval de gula? Nossa, o atendimento ficou muito ruim, viu? Eu sempre sou atendido Em dois minutinhos Fiquei quase meia hora Eu fico puto Eu só quero pegar uma barra de cereal Um engove Uma água e ir embora Aí passa o senhor Na fila preferencial Gente Hoje é carnaval Mas é da hora que o carnaval de rua Vai passando pelas ruas Normalmente tem Fred lá E daí fica os velhinhos Olhando pela sacada Verdade É bem comum O velho não tem o que fazer da vida Não tem o que fazer Fica olhando pela sacada E qualquer zoeira E eles curtem, né? Qualquer zoeira Fala assim Beija Beija Direto E daí o canalzinho de velho De tudo meio tímido Meio travado Não deve se beijar Há 50 anos É verdade, cara É impressionante Uns 85% deles Realmente se beijam Quando a galera começa a beijar Beija Porque é muito louco E é um velho muito cansado E já aconteceu umas vezes De as pessoas não entenderem Assim, os velhos não entenderem O que tá acontecendo A galera beija Beija E o velho lá Hã? E teve umas vezes Que eu já vi de constrangimentos Velho, não consegui dar Mas a maioria Tava um beijão Até os 80 e tantos anos Tava um beijinho E os velhos jogam Um colar também Com a PT Tá É Mó de graça O cara assim Também do bloquinho de ontem Que tá bem fresco Na memória Cara Tinha um casal de senhores Assim O cara devia ter os seus bem 58, 60 60 já Senhor, eu achei que ele ia mandar Não, não, não Você vai entender A mulher Uns 58 também Ela aparentemente Mais nova que ele Ou mais cuidada Por isso que você deu Dois anos a menos Meu irmão Este tio Deu-lhe um catraco Nessa senhora Paramos pra assistir Mas eles estavam vindo De casa Ou achou na rua O cara parou Ele encostou na paredinha E ela ficou De costas pra ele Assistindo o bloco Rebolando Não, paradinha ali Mas deu naquela dançadinha leve Que a gente sabe Naquela dançadinha leve Ali ó Aquela paniquetezinha De ladinho aqui Tranquilo Cara Ele deu um turn Nela Naquela viradinha Vem Mas deu-lhe um catraco Mano Jurou Mais de 50 pessoas Pararam pra assistir Na hora que descolou Todo mundo Vamos Dá uma animada Os dois começaram a rir E tal Que deram outro catraco Na frente da geral Eu falei Gente Agora tá excitado Eu quero Ficar desse jeito Excitado eu não sei Não vamos também exagerar Mas olha Hoje tinha Eu acho que a de 2017 Foi ontem Foi ontem Foi ontem Que realmente Que pega bom Dá uma animada Você vê um casal se beijando Você já vê as pessoas Na rua se animando Fala Mano Se os caras estão se pegando Se os caras estão se pegando Eu não vou ficar sozinho É que as pessoas estão se beijando Na luz Cara Na luz do dia É muito bom ficar doidão É muito legal Por isso que é da hora o bloquinho Porque você não vai Para as baladas Tudo noturno Festa noturna Luz noturna Não sei o que Agora você fica aquele sol na cara E você fritando ali Com a musiquinha Outra coisa O bloquinho Dá gostinho de assistir As pessoas Dá pra fritar todo o horário O bloquinho assim Confete Serpentina Deu uma passada já Espuminha também Não é um negócio Que tá tão comum Bexiguinha de meijo Ainda vale Essa tá em alta Essa tá em alta Tá em voga Essa tá em voga Rui BR Essa é o Rui BR Sempre presente Mas assim Ou a espuminha Acho válida Evitar o olho Sempre se possível Não é ruim Eu não acho nada disso ruim Faz uma sujeirinha Isso já é muita cidade De verdade Agora o negócio Que está pegando monstruosamente E você não precisa nem ir com isso É glitter Você nem vai Porque vão encostar em você E vão te incapacitar de glitter É um negócio assustador Uma vez Tinha um rapaz Ele olhou pra mim E fez assim Moço Eu falei Oi Posso pôr glitter na sua barba? Eu falei Pode Fica à vontade Por que não Não é? Mano Ele me virou de lado Tipo 45 graus Ele jogou glitter Em lugares da minha barba Que eu desconhecia Nossa Mas ele jogou um pote de glitter Na minha barba Eu trabalhei 3 semanas Brilhando As pessoas falam assim Marcão O que aconteceu? Eu falei Nada Eu estou um pouco suado Eu estava limpando Eu tirava glitter rosa da barba Uma semana depois Não saia O negócio assustador Vale a pena Vale a pena Pela zoeira Vale a pena um glitterzinho bacana Uma tinta também Sempre é engraçado Tinta legal demais É engraçado Mas não é pra jogar nos outros É um trote isso É um trote de faculdade Tinta pra jogar nos outros Eu acho zoado Pra jogar não, pra você Pra assim você Aí sim Fantasia Fantasia é legal Mas assim Pensa na fantasia Que você vai ter que carregá-la o dia inteiro Eu tenho preguiça de ir de fantasia Porque meu irmão Eu vi um cara ontem de vaca Aquela vaca de pelúcia Estava a 36 graus ontem em Pinheiros Nossa Esse cara ele devia estar cozendo Não é possível Estava com o leite Leite ali tinha Estava fazendo queijo nas dobras Estava nojento Então tem que tomar um pouco de cuidado Com isso Se a fantasia vai ficar elegante Na decadência Porque a decadência vai vir Com chuva ou sem chuva Cara e quando chover A tua fantasia vai virar outra coisa Tem que ser uma fantasia Que possa virar outra coisa Molhada Entendeu? Tipo assim Sei lá Pô era uma vaca molhou Pô é um bezerro Você vai alterando Você vai alterando Pra não ficar uma vaca cansada Uma vaca molhada Outra coisa importante da fantasia É não tentar ser sensual Porque você não vai conseguir Não tomei você mulher Qualquer um Você pessoa Não todo o tempo Ah eu acho que consegue Mas é aquela decadência nude Assim que tá com O rímel escorrendo Não é só as taras Gente escrota Eu não tenho taras Nossa Nossa quem entendeu Entendeu Quem entendeu Passa Mas Bicho é isso Que eu quero dizer Tentar ser sensual Só se você for de terno Com chicote na mão E falar 50 tons de cinza aqui Christian Grey Aí você fica sensual Mas por que não dá Pra ficar sensual Porque fica ridículo Se você Se você é homem Naturalmente Já vai ficar ridículo Não mas aí Então por isso que eu perguntei Se era uma questão de homem A princípio era Mas porra As mina também Vale Vale muito mais Tu pegar a fadinha Do que tu pegar Sei lá Mas é que a fadinha Tá gostosa A Elsa do Frozen Exatamente Pô vale muito mais Tu pegar a Elsa Que da hora A mina do Abelado Lá Que a gente gostava Da ruivinha Valente Maior de idade Exatamente Escolhe uma princesa da Disney Mas é que a mulher Já compra a fantasia Até pra festa fantasia Barra safada Já compra a barra safada É sempre sex shop Então realmente Você não precisa ser A safada Barra safada Ficou demais Como é que era aquela personagem Do coelho lá Qual? A do Mr. Rabbit A personagem A Bunny Então essa aí Se a menina vestir Fica sensual Até pra dar um abraço Pro finado O finado tinha um stand-up Falando que era isso Toda fantasia de mulher Era fantasia Barra safada Ele tem um texto Só falando de fantasia E é verdade Se você for um homem Você vai fazer o que você faz Sei lá Se for bolado Você tira sua camiseta Tem menina que gosta Mas eu não defendo isso também Eu sou meio contra Eu não sei como é que é O pensamento geral Mas você não pode ser contra O cara fazer isso Eu não gosto E acho suado Eu sei velho Eu acho que fica um Baixo nível Não Uma meleca no corpo Que gruda Do cara sem camisa Olha Essa dica É muito pra ser Drauzio Varela Porque de verdade Eu mesmo não faço Mas é Eu passo Porque eu toco aqui Minha cara aqui Não tá mentindo Mas cara Tenta passar Pro detector solar Pelo menos Pra sair de casa Porque meu irmão Olha Esse negócio vai pegar E vai pegar o sol Do meio dia Óculos de sol É importante Óculos de sol é legal E é bom também Porque você que é mais Você que tem carência De beleza Esconde metade da cara Já Você tem mais chance De pegar alguém Verdade E funciona Funciona muito Óculos de sol E vai de raibãzão mesmo Aviator Que vai até o teu Até o teu beijo Black Kamen Rider É o teu óculos Eu quero ver Black Kamen Rider Mano Você vai pegar alguém Com certeza vai ter Alguém louco Que vai gostar Só dos seus lápis É engraçado Que toda vez Que se fala em bloco Você vê que é citado Você vai pegar alguém Não tipo Você vai pegar uma menina Você vai pegar um cara É carnaval Mas a gente tá falando É carnaval Mas é carnaval É festa Vamos pegar Ser humano Ser humano Por que tem que ser ser humano Bora comer gente Por que ser humano Até porque Tinha o cara vestido de vaca Tá se fechando Inclusive Se você tem aquelas Cabeças de cavalo Não põe a oportunidade De usar Porque as pessoas gostam Da cabeça de cavalo Porque é muito engraçado Mas não tem outras melhores Do que a de cavalo Não Eu amo isso Meu sonho É ter um negócio Porque cara Deve ser muito calor Deve dar um ódio Mas você vê um cavalo Curtindo o rolê Do teu lado Dançando Tem que ele ficar alto No Rebellion Cabeça de girafa Também deve ser E ela chacoalha Num molejo Maravilhoso Ela tem aquela No mesmo molejo Da galinha Da 25 É o mesmo plástico Aquela cara Meio de cavalo Assustado Parece que enfiar o dedo Do cu dele É isso mesmo É com a boca Cara isso é lindo Realmente Vá Cabeça de cavalo Tem que ir Outra coisa Máscaras que deixam Só a boca pra fora Eu amo máscara Que só vem até a bochecha Porque qualquer Que você mostrou A língua Já fica da hora Tipo o Sarney Até a bochecha Só E aí a sua boca Vai Oi Silvio Santos Cara Fica marado Mas precisa de confiança Pra pegar uma pessoa Que tá tampando o rosto Assim Ah mas aí você dá Aquela mostradinha A moça corre Mas você não tá pegando A pessoa Você tá pegando O Silvio Santos Ah Lembra da brisa Pode ser o Silvio Santos Bonito ou feio Exatamente Olha mas Meu pau te ama Ai meu pau te ama Às vezes é melhor Não saber né Às vezes é melhor Você não saber Que a pessoa Né Qual é a origem E tal Qual é a origem Cozinha de restaurante É melhor não entrar na cozinha É isso eu sempre digo Beleza O bloco tá lá Você já fez todo o seu corre Já entrou parecendo o Tasmania Com o Pogobol no pé Dentro do bloco Pintou o set Pense nessa cena O Tasmania com o Pogobol no pé Meu amigo Isso é uma imagem Isso é uma imagem Que diz bastante coisa Entendeu Já fez seu corre Acabou o bloco Parou de tocar a musiquinha E tal Vai embora Ai que fica a pergunta Como é que faz Não vai desistir Que velho As pessoas Não sei o que acontece As pessoas não vão embora E quanto mais Sabe aquela chupa Sete horas Dória Sete horas Dória O Dória Ele acha que ele ganhou Pra síndico Ele acha que ele é síndico O Dória tenta fazer Uma coisa bacana Pra quem pensa como eu Que é tipo Pô Esse negócio podia acabar já Tem que ter a festa Tem Mas pode acabar agora Muito barulho Eu vou mandar um e-mail Pra ele Onde eu vou estar mijando Esse carnaval Já que você é o cara Da organização Porque não é fácil Planejar Quando eu vejo Eu vejo o negócio De carnaval Posso falar minha opinião Aqui né Pode Estamos aqui Pra te xingar De qualquer maneira Eu fico pensando Não é porque Eu sou aquele cara Que não tá sabendo de nada Tem que tirar as dúvidas Aqui com vocês Quando eu vejo Um bloco de carnaval E vejo o Dória Tentando fazer alguma coisa Eu falo Dória Você tá tentando Colocar regras Pra ser humano Não é o caso Cara Não é o caso Aqui E outra pegada Vamos lá Se você avisa Que o bloco Começa a meio dia Acaba as duas Vá lá O bloco Começou a meio dia Vai acabar As sete Quem as sete Está em condição De lembrar Qualquer regra Quem os organizadores Tem essa Tá deitado já Que foi um dia Avisada Pelo contrário O esquenta Começou as onze É Os caras tomaram Café da manhã Com cana Não Teve Diego Que tomou a que tive E tá funcionando Tudo como se fosse um reloginho Às sete da noite Você tá pensando Vamos pra balada Aí você fala A balada tá aqui Não foi embora Aliás Isso é muito loucura Muito bom Muito bom ponto O efeito psicológico Que tem o negócio Você tá tanto tempo No fervo Que mano Escureceu Você tá na pegada Tipo mano Vou pra balada agora Tipo Você ficar deslocado De um jeito Que você não desliga Pra sair Você não desliga Tipo O corpo tá acelerado E tá de noite Nossa O fervo tá começando Agora Agora É realmente Ele não vai conseguir Ele vai fazer o que? Vai por policial Não tem como Não tem como E outra Se vier os policiais É capaz Das meninas Beijar os policiais Também Entendeu E os policiais gostar E vão entrar na fervo Vai ter o bloco Da polícia ali Vai acontecer uma coisa Mas a gente Tá falando Pra gente é fácil Aqui Porque aqui Tá praticamente Todos ainda São bem gratuitos Mas você vai lá Pros nordeste da vida Os blocos São tudo pagos Lá não é bloco Lá é trio elétrico É E aí também Eles colocam Os caras de elenco lá Mas por exemplo É uma realidade Completamente diferente O Salvador A partir do ano passado Se eu não me engano Teve Dois trios gratuitos Por dia Alguém que eu via Por favor me corrija Se eu não me engano é isso Começou a ter uns gratuitos Dois gratuitos por dia Por exemplo A Ivete Sangalo Fez gratuito O Bel lá A prefeitura paga Os cara fodão Começam a fazer Não Eu vou fazer um bloco de graça Pro povo O bloco de graça É o que arrasta a massa E é o que faz Todo mundo fala assim Mano Esse cara é o cara Então assim Não e começou a ficar desumana A galera lá Como é que a galera Que fica dentro do bagulho Como é que chama A galera que paga A galera que fica fora A pipoca Mano Rola as cotoveladas O nego roubando o celular Desse jeito Virou O crime virou Dentro Dentro Não tipo De dentro De fora pra dentro Então ali no limiar Do território Onde fica os negão Segurando a parada Mano ali velho Se tá fora Você quer roubar os caras Que tá lento Eu vou querer roubar os caras Que tá dentro Por que eu não tô dentro Não é porque Eu tô ouvindo até aqui Porque eu tô fora Não vou pagar Mas meu Se eu for roubar alguém Vou roubar quem Esse negócio Eu acho que esse negócio É legal Igual falam né Quanto mais você divide O negócio Menos tem porque Você invejar o outro cara Tá ligado Então assim E na sua frente Tem os blocos Que são pagos e tal E beleza Tem camarote etc Mas tá tendo bloco Pra geral também Sempre Então pô Fica um negócio Mais equilibradão Fica um negócio Mais da hora Tanto que diminuir O índice de violência No carnaval lá É um sinal da hora Tipo Teve um bloco em São Paulo Que quis cobrar né Ano passado não deixaram O bloco cobrar Não Achei animal Então assim Não tem bloco cobrado O Dorinha Meio que autorizou Blocos a cobrar né Não sei como é Que vai ficar esse ano Eu acho que pra cobrar Você tinha que estar Num lugar que fosse Realmente fechado De alguma forma Até pode ser rua Eu acho Mas é um lugar Que não é tão movimento Você não tem como controlar Você vai fazer o que? Colocar aquela pulseirinha De controle de acesso? Não tem como né Os caras fazem lá No Largo da Batata Eles estão fazendo agora Você faz uma corda Só que entra Vira um Skullbeats Com uma fila infinita Que você fica passando Uma hora você entra Não Liberar cobrar Meu Se o organizador Tá fazendo pra um público Que ele acha que vai pagar E vai dar um negócio Cobra Você tá fazendo Beleza Agora Na Praça da Serra Que funciona Não Não funciona Agora que seja uma bosta Que tomara Tomara Agora Toda vez Toda vez que eu assisto Que não é sempre Mas quando eu assisto Aquele Band Folia Você vê o cara lá em cima Toda vez que eu assisto Quando eu assisto né Você vê o cara lá em cima Agora venha venha Parou 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 Segura a banda baixinha Segura a bateria Segura a bateria Olha lá O rapaz esfaqueou o outro ali Pelo amor de Deus Carnaval Carnaval é pra beber Pra tomar cerveja Pra beijar na boca Não é pra violência não Não é pra brigar não Segura, segura baixinha Segura baixinha E você faz isso duas vezes Na terceira esfaqueada Você fala Na terceira ele faz Agora volta Agora volta Agora vem Morena Tropicana Vamos aí Cara eu vi o Wesley Só não vai Só não vai quem já morreu Aquele cara ali da facada Já ficou Só não vai quem já morreu O bloco passa Fica um Fica um Esse lance de violência Esse lance de violência Aqui em São Paulo Rola bastante nos blocos Cara assim ó De verdade A primeira vez que eu fiquei Realmente incomodado Foi ontem Tinha bastante batedor de celular Então você que vai curtir o carnaval Acho que sai antes né Do carnaval O que? Esse programa? Sai Você vai pro carnaval de São Paulo Ou carnaval de rua Toma cuidado aí Que tem alguma galera Cara aqui na boa Tem celular Tem iphone que tá custando Três contos Os caras tão indo Na maldade Mas além dessa violência Que a gente sabe Que é o furto Não sei o que Eu digo assim Violência de briga Eu não vi nada cara Vi uma treta só Um cara que passa a mão Na mina de outro Briga até que tem pouco Eu acho Mas tem Mas não é nada muito sério Mas tem porque tem 20 mil pessoas Então mas não é nada muito sério Porque assim Eu imagino que nesse evento Não tem como fazer revista Ou tem Não Cara tem muito mais Na virada cultural Mas tem muito mais Muito mais Na virada cultural Pequenos casos Mas você viu que Por causa que é no centro Por causa que é tudo Também se parava a pensar Ainda é bem pouco Perda a quantidade de gente Que vai pra rua Sim sim Mas esses bloquinhos Virada cultural tá muito mano Virada cultural tá inviável Não eu parei de ir Eu também Mas assim Mas eu tô falando assim Se for parar pra pensar Que vão 3 milhões de pessoas pra rua Que tem 40, 50 casos registrados É pequeno É pequeno Não mas a virada cultural Começou a ficar complicada Numericamente Mas está ficando perigoso Mas eis daquele show Do Racionais lá Que começou a ficar Não por isso Não não Daquele dia em diante Mas os bloquinhos Eles são meio isolados Então tem lá 4 bloquinhos em Pinheiros Vila Madalena Então eles estão meio que Numa região de dia Que ainda convença Tem uns blocos meio grandes Que pega Augusta Pega do centro ali Que já é gente pra caralho Mas o negócio Como ele começa e dispersa Teoricamente em 2 horas E já tem outro Ele não ficou tão concentrado Tem um bloquinho aqui Na minha rua de baixo Velho Não vai ter criminalidade Comendo assim O que eu sinto né Tipo é que Tá rolando Uma paz de Cristo Tranquila assim Sabe tipo Que a galera mano Se encosta muito Se bate muito Mano não tem como Você não pisar nas pessoas Não tem como Você não trombar E de boa Eu não vi nenhuma treta Eu vi uma treta Ante ontem De um cara tipo Claramente assim Um cara mexeu com a mina do outro Sabe tipo Sem querer O cara achou ruim A turma Entrou 40 pessoas Deixadíssimo no meio Que eu achei muito legal Tipo Um monte de gente Não tinha nada a ver Não 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 Calma Já tirou o cara ali Tchau Acabou Continua a farra E vamos Entendeu Mas é que acaba sendo ainda mais família ainda Tem muita família Tem muita Tem muita mina Você levar sua namorada pra um lugar desse Na boa né velho Dá Dá pra levar Dá tranquilamente Carnaval de 2015 Eu fui namorando Tranquilamente Dá pra você levar seu filho Eu vi um cara num carrinho de bebê Tranquilo De boa Mulher grávida Criança de colo De boa velho Você não vai no maior bloco Não é micareta Você tá achando que é micareta Dá pra fazer Porque primeiro Você não precisa ficar no miolo Você pode ficar um pouquinho mais pra trás É respeitar certos limites Tipo Mas sei lá Eu vi gente de 80 anos de idade E não bloco É que tem umas áreas Que é mais arejado Colocado Tem Exato Tem umas áreas que dá pra andar Quanto mais perto da banda Pior Vai ficar muito cheio de gente Certo Entendeu E quanto mais perto Tem que ficar mais nuvocado Porque a gente querendo sair E entrar E dançar Na frente é falha Que você não tem o que fazer A galera dançando e tal Mano Você vai ficar um pouquinho mais pra trás Ou muito pra frente Que é legal que a gente ficava pra frente Muito pra frente às vezes A gente passava do bloco E ficava vendo o bloco chegar E aí qualquer coisa Você espera numa esquina Que o bloco vai fazer curva Então você já fica no ponto Que o bloco inteiro Vai passar pra você mesmo E você nem vai ficar esprevindo Aí você escolhe um canto Você escolhe um canto E se joga no mostro Aí você vê É igual filhinha de festa Que a galera vai um no ombro do outro Querendo ou não Tu dá uma selecionada Onde tu vai entrar É É o bloco, cara Tu querendo ou não É na cintura Mas tu dá uma selecionada Você é um osso E tem vários salmão ali E muita gente passa mal Nesse negócio Tipo começar a arrastar Que nem show No Rock in Rio Fui no Rock in Rio Ver o show do Sleep Knot E tinha um cara e uma mina Um casal E eles estavam na frente Eles falaram Puta, eu tô aqui Desde as duas horas da tarde Pra ficar na frente Pra ver o Sleep Knot Aí eu Eu cheguei dez horas da noite Entrei e tava do lado deles Aí foda-se Você não avisou isso pra eles É, eu não avisei Aí a menina Antes mesmo de começar A menina passou mal Aí ela saiu arrastada por cima Tipo de desmaiada Foi por cima Por cima da galera E o cara por baixo Pra trombar ela lá na frente Porque ela tava desmaiada Acabou o rolê pra eles Tem muito disso? Não, isso aí tem quando Você fica espremido Tá ligado? Você fica abafado E cai a pressão Isso era noite, cara Imagina no sol Pegando a cara Tem gente, tem gente Às vezes com Muita menina com queda de pressão Rola Mas menina Tipo, vem sentar de canto Tem gente dando PT Por bebida Porque também de dia Não toma água nem nada O calor dá Dá uma bombada Na cachaça Tem, tem uns negócios errados Mas cara Tem um amigo nosso O Gustavo Que ele inclusive É conhecido hoje em dia Como o Viúva Negra Do rolê Por quê? Ele beijou a menina Ela desmaiou, velho Logo depois Ele puxou a alma dela Pela boca Eu achei que sum Shansung Shansung Ele beijou a menina A menina desmaiou, velho Foi maravilhoso Acontece, acontece Acontece às vezes Mas fora isso Eu não me lembro Pensa se esse cara Não carrega pra vida Tipo, eu sou de tirar o fôlego Não, realmente Acho que não Foi um beijo Foi um beijo de matar Um beijo Um beijo louco Gente, olha só isso Foi nosso manual de blocos Sensacional Me queimei muito, gente Acho que não Ah, você foi bem Você ficou só quieto Nos últimos 25 minutos Tô se preocupado Depois já Só que ela pegar alguém Que a gente gritou Você não falou mais nada Você começa a falar Do que você falou Eu tava com problemas Só tô comentando Só tô comentando O Di perguntou no meio do programa Se você já tinha terminado Inclusive Tô louco Um abraço Gente Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço amistoso Fala um beijo Um abraço Se gostou Manda lá pra nós Manda e-mail BSE ouvintes Cara, mande coisa pra gente Manda em nudes Manda em reviews Manda Muito obrigado Até semana que vem Um abraço Valeu Um abraço 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 Ele vive calmo E na hora do porto Da barra Fica elétrico Eu vivo elétrico E na hora do porto Da barra Fico calmo Ele vive elétrico Consumida Consumida Consumido Muda a mente Bem mais calmo Porque curte Porque curte cada golpe Do martelo Na bigorra Na bigorna do destino Na hora do porto Porto da barra Da barra Fica afim Eu vivo calmo Eu vivo calmo Fico aflito E na hora do porto E na hora do porto Da barra Fico aflito E na hora do porto Da barra Fico aflito A loira do porto A loira A loira chega na alta escola Vestido de goleira Um instrutor curioso pergunta Por que você está vestida assim? A loira responde Você disse que o palio Estava ocupado Que iria me treinar Do gol Caralho Tá vendo o que a gente passa com você? É nesse programa Que os caras não aceitam As suas piadas Foda né? Ao contrário ainda Foda né? E aí Foda né? E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.